Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Salve, salve, meus amigos. Quinta-feira, dia 7 de julho de 2022. Olha, eu vou pedir desculpa, já começo pedindo desculpa. Que esse tempo seco está interferindo na saúde, inclusive de muita gente. E a garganta está daquele jeito. E você está sentindo também no corpo aí, essas consequências desse tempo seco? É, meu amigo, tem disso mesmo, viu? Bom, estamos ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Estamos ao vivo na Cultura FM. E é claro, nas redes sociais. Facebook.com, JP News, MS. Facebook.com, Cultura TVC. Muito obrigado pelo carinho e obrigado por você estar aí aceitando a nossa companhia, né? Na verdade, vocês são a peça fundamental para que o TVC vá ao ar todo dia. De segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã. E com a reprise, logo mais às 17 horas, aqui na sua TVC. Vamos aos destaques, então, no programa de hoje? Férias escolares. As CIs devem atender as crianças que precisam de atendimento. E o suposto caso de homofobia, hein? Ganha novos capítulos. Êêê! Teve muita gente aí julgando, levantando bandeira. Pois é, vamos aguardar aí novos capítulos deste caso que aconteceu no final de semana passado. E os derivados do leite? Ó, lá em cima, preços exorbitantes. Claro, se tem Israel Espígula, tem ela, minha amiga Mari Verdam. Bom dia! Olá, Israel! Bom dia! Quinta-feira, dia de TBT e também dia mundial do chocolate. Já ganhou um bombom para adoçar a sua vida hoje? Não? Ah, mas não tem problema. Você pode adoçar de outro jeito, que é, por exemplo, participando da nossa promoção Pix Verde e Amarelo e levar aí amanhã 500 reais. Fique conosco, porque além de oportunidades e promoções, você vai saber também. Famílias Três Lagoenses enfrentam os reflexos da inflação. Cada dia tem sido mais difícil para as famílias manterem as despesas do dia a dia. Olá, Israel! Bom dia! Desdobramento no caso de suposta homofobia em Três Lagoas. Você vai conferir já, já! Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM TVC Agora! TVC Agora! Oba! Que bom estar com você neste horário tão nobre, né? A sua família vem fazer parte também da nossa família TVC Agora! É... Cadê o meu chocolate? Então, e o meu? Ah, Mari Verdão! Você anuncia que é o dia do chocolate, eu já fiquei aqui, ó! Vou ganhar chocolate! Eu estou nessa mesma expectativa! O seu está guardado ali, ó! Ah! Muito obrigada! Para mim... Mas o meu, nada! Não, eu compro depois! Eu compro depois! Mari Verdão! A promoção Pix Verde Amarelo está bombando! Está, Israel! Está bombando! Eu estou avisando! Você também! A gente está falando para o pessoal participar! Ó, não pode ficar de fora, hein, gente! É até R$ 1.200,00 amanhã aqui para vocês! E amanhã dá tempo ainda para você participar! Mande sua mensagem de texto, mande sua self, mensagem de áudio para esse WhatsApp aqui! E é assim que você manda, nós, eu e a Mari, mandamos para você aí o link do cadastro! O link, ele está na cor azul! Pode clicar tranquilo, sem medo, porque é seguro! Com certeza! E aí? E aí, gente, olha, preenche esse link, coloca a nossa palavra-chave, que é... México! Semana passada saiu a torcida do México, hein? Quem sabe nessa de novo? Então preenche lá, coloca todos os seus dados que está pedindo lá no link, coloca a nossa palavra-chave e, ó, boa sorte! Amanhã tem sorteio! Oba! Está vendo que até a Mari também está com as consequências desse clima cheio! Não, eu ia te falar isso, você começou falando do Pix, mas eu ia te falar, está difícil, está complicado! Meu corpo está dolorido, parece que passaram aquele rolo compressor por cima de mim, a garganta está... Não, hoje ainda estou melhor, mas a voz não volta de jeito nenhum! E você aí de casa, também está sentindo essas consequências desse clima seco? Tem feito o que para amenizar? Passa a receita, é! Isso, boa, manda mensagem para nós, dizendo aí, eu receitei para a Mari, própolis, mel com própolis... Sim, mel com limão, café, mel e limão, tudo, aquele negócio de, sabe, voce, faz chá... Esse café, mel e limão, eu não gosto não! Ah, mas quem que gosta? É ruim demais! É ruim! Só que o mel com própolis tem me ajudado na garganta, a Mari, a gente que fala aqui pra caramba, tem me ajudado bastante! Estou com vitamina C e própolis! Vamos embora? Play! Não, vamos embora não! Vamos começar! Vamos começar o jornal! Tá certo! Olha só, lembra que eu falei pra vocês daquele caso de homofobia que aconteceu aqui em Três Lagoas? Pois é, nem tudo parece ser como estava sendo desenhado e a Polícia Civil entrou no caso, a gente vem acompanhando toda semana e hoje o repórter policial Henrique Neto tem mais detalhes. Ô Henrique, conta pra nós aí, novo capítulo deste caso? Exatamente Israel, mais um capítulo dessa história que ainda deve demorar para acabar, mas acreditamos que está bem próximo aí do fim. É que nós, como imprensa, temos que ouvir todos os lados de uma mesma história e nós contamos na semana passada, início desta semana mais precisamente, o que aconteceu com aquele jovem, ele foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, nós ouvimos aí as pessoas que estavam apoiando, ouvimos o relato dele e agora chegou a vez do advogado de defesa das pessoas que foram apontadas como responsáveis por aquele episódio, contar a versão dele. Vamos ouvir então, doutor João Garcia, que fala o que aconteceu, doutor. Em sede policial, os meus clientes relataram outro fato, uma versão totalmente diferente do que foi dita nas redes sociais e pelo próprio Tyson. Eles alegam que, na verdade, houve antes uma discussão entre o Tyson e meus clientes e, a partir disso, um dos meus clientes, após discutir com o Tyson, houve uma briga entre os dois, porque o que aconteceu, esse é o relato do meu cliente na delegacia. Eles discutiram e aí eles estavam querendo ir embora, um dos meus clientes entraram no carro e, quando ele foi fechar a porta do veículo para sair, o Tyson colocou a mão dentro do veículo para não deixar eles saírem. E foi assim que começou a luta corporal, somente um dos meus clientes com o Tyson, não foram seis como está sendo divulgado, é a versão deles. E, a partir disso, teve essa luta corporal e quem separou a briga, inclusive, foram esses amigos dele, que foram próprios amigos do suposto autor que brigou com o Tyson, separaram e assim foi a briga. É um caso totalmente diferente, as versões são diferentes e isso vai ser apurado na sede policial para ver qual versão realmente tem a ver com o fato. Foram seis pessoas que estiveram envolvidas nesse caso ou apenas três? Então, envolvida na briga é somente uma. Quem estava presente nessa situação, os meus clientes são... Presente na situação foram cinco pessoas envolvidas na briga, somente uma. É o que foi citado por elas, né? Diferentemente do que o Tyson falou, que não teve contato com ninguém, ele teve contato? Então, os indícios são que teve contato, sim, com um dos meus clientes, inclusive, foi lavrado um boletim de ocorrência contra o próprio Tyson, por uma questão de extorsão do Tyson, que há indícios dessa extorsão e também de um crime de divulgação de cena de sexo. Esses fatos também vão ser apurados agora e tem vários indícios que indicam que o Tyson tinha ligação com um dos nossos clientes. Não era algo casual, que segundo disseram, o Tyson estava na rua e apareceu essas pessoas e bateram nele, né? Na verdade, não há versão, falha em alguns pontos. Eu quero salientar, só que por toda essa complexidade, eu sei, a gente sabe que é um caso sensível, todos nós nos solidarizamos por essa questão, né, por essa violência, mas o que está acontecendo é uma acusação sem qualquer investigação. Está tendo uma acusação dos meus clientes, como se eles tivessem, todos teriam barulhado na vítima, todos cometeram homofobia e, na verdade, essas acusações estavam sendo feitas antes de ser instaurada o inquérito policial, antes de ser investigada, agora que está começando a investigação, né? Então, a gente não pode criar um juízo de valor sem saber quem é o culpado, né? Tem que ter o devido processo legal para saber quem realmente fez isso, quem é o culpado nisso, e é uma situação muito difícil. Meus clientes estão recebendo várias ameaças, várias difamações, e isso também, inclusive, essas difamações, essas ameaças também vão ser apuradas, e as medidas contra os autores também vão ser tomadas. É uma situação muito difícil também, porque não teve uma apuração ainda. Em todos os casos, as pessoas envolvidas só queriam apenas esclarecimento por parte das autoridades. A Polícia Civil vai concluir esse inquérito. Dentro de 30 dias, o prazo está correndo, e aí, então, será entregue para que o Ministério Público deixe o seu parecer com relação a essa situação. O que a gente realmente desejaria é que não tivesse acontecido. Mas, já que aconteceu, agora é preciso que a Polícia esclareça o que realmente pode ter acontecido. Israel, tem uma situação aqui, mudando de assunto agora, que hoje vai despertar aí toda a população de Três Lagoas. É com relação ao simulado. O alvo é o combate ao novo cangaço, que é esse pessoal que vem aí já fazendo vítimas desde o Nordeste, Norte, agora Centro-Oeste do Brasil, e a polícia está se preparando. E os Três Lagoenses hoje terão aí muitos momentos de adrenalina por parte desses policiais que estarão nas ruas se preparando para que, caso aconteça, estejam realmente preparados para agir de forma consciente, tranquila e preparada. Ok? Alguma dúvida, Israel? É isso aí, Henrique. Muito obrigado pela sua participação aqui dentro do TVC agora, desta quinta-feira. Mais informações no Pulseira de Prata, que é logo mais aqui o TVC Agora. Agora um recado importante para você. Quem ama, cuida. E por isso a farmácia Sete Farma cuida de você. Se você precisa de algum medicamento e não pode sair de casa, entre em contato com a Sete Farma 6735240730, ou no WhatsApp você faz seu pedido, que a Sete Farma leva aí na sua casa, no seu emprego, onde quer que você esteja aqui em Três Lagoas. Peça já o seu cartão, Sete Farma, e tenha até 45 dias para pagar. A loja 1, Manuel de Faria Duque, lá na Vila Verde, 1673. WhatsApp, 99185-5418. Vou repetir, 99185-5418. Loja 2, Clodoaldo Garcia, 1372, no Santos Dumont. Olha o WhatsApp aí na tela. 99108-7836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bom, conforme a Prefeitura de Três Lagoas, iniciou serviços de limpeza dos terrenos baldios. Até agora, mais de 100 terrenos já foram limpos. Depois de notificar os donos de terrenos baldios, a Prefeitura de Três Lagoas iniciou a limpeza desses imóveis não edificados, em que os proprietários não limparam, como explica o diretor do Departamento de Fiscalização de Obras, Gustavo Enzel. Foi a necessidade, a partir de muita reclamação dos moradores, muita denúncia, muitos terrenos que foram multados e que não foram limpos por parte do proprietário. É uma decisão aí que vem da nossa gestão. Em 2019, trabalhamos dessa maneira. Vimos que teve um resultado. Durante a pandemia, demos uma segurada nessas limpezas, até por conta de valores cobrados sobre a limpeza. E agora vimos a necessidade, novamente, da Prefeitura estar realizando o serviço. Gustavo explica que o proprietário que teve a limpeza do imóvel terá que pagar pelos custos. Tem que pagar. O valor, a limpeza é feita através de roçada. São tratores que vão fazer a roçada, a retirada de entulho. No momento, ainda não está sendo feita. Então, o valor cobrado é o previsto por lei de roçada de terreno, que é um fim por metro quadrado. O fim hoje está na casa dos 5,64 centavos. Então, é uma cobrança pesada. Os proprietários têm que se conscientizar e realizar a limpeza, manter seus terrenos limpos, porque vale muito mais a pena. O diretor ressalta que compensaria mais o proprietário providenciar a limpeza do que pagar a multa. Um terreno por volta de 300 metros quadrados, a gente vai ter um valor por volta de R$ 1.600. E se ele limpar, paga mais barato, não é? Com certeza. Ainda consegue pesquisar o preço e escolher tirar um orçamento que ficaria bem melhor. Quantas multas, notificações, vocês já fizeram nesse ano? Esse ano, na casa, mais de R$ 1.000, R$ 1.080, mais ou menos. Então, muitos proprietários foram multados, muitos, após a multa, acabaram se regularizando, não vão cair na limpeza. Mas os que não foram limpos ou que foram multados no começo do ano, limparam, é bom se atentar a verificar todos os terrenos, como estão, se estão limpos, se não, porque a prefeitura não vai mais esperar. A gente precisa manter a nossa cidade limpa. Estamos trabalhando agora no momento de estiagem, aproveitar esse tempo que não há chuvas, limpar os terrenos, para que a gente não tenha um cenário de dengue no próximo ano. O número de terrenos baldios em Três Lagoas é considerado elevado. A gente calcula por volta de 20 mil terrenos, esse número é retirado do cadastro imobiliário, onde a gente isola lá os terrenos, os IPTUs cobrados como territorial, não predial. Então, a gente calcula por volta de 20 mil terrenos baldios. O diretor ressalta que, apesar de muitas pessoas terem limpado seus terrenos, ainda tem muitos imóveis sujos. A gente vê que muitos estão sujos, muitos estão limpos, o terreno sujo se destaca na cidade. Infelizmente, se a gente pode pegar uma quadra que tem 20 terrenos limpos, o que está sujo lá atrapalha todo o restante. Então, temos situações em todos os bairros do município, isso é inevitável. Infelizmente, ainda não temos uma conscientização geral de toda a população. No início do ano, a prefeitura fez uma notificação genérica de todos os donos de terrenos baldios, dando um prazo maior para que os proprietários providenciassem a limpeza. Mas como nem todos realizaram, a prefeitura está reforçando esse trabalho agora também. Estamos trabalhando dessa forma, houve a notificação no começo do ano. Porém, conforme a gente for avançando com o serviço de limpeza, a gente vai ainda notificar outros bairros para que a população faça o serviço. A intenção nossa não é onerar os proprietários de terreno, e sim manter limpo. Então, lembrando que a responsabilidade é do proprietário de manter o terreno limpo, mas a prefeitura tem que tomar partido quando esses proprietários não limpam seus terrenos. Tem que multar mesmo. Dono de terreno que não faz a limpeza tem que pegar a caneta para ver se toma vergonha, né? Porque não é possível você, cidadão, ter que pagar aí pelo preço das pessoas que não cuidam. Quer ter terreno, mas deixa abandonado? Aí é lixo, aí é pernilongo, aí é inseto, escorpião. Então, meu Deus do céu, hein? Olha só, no próximo bloco, vamos saber aí a previsão do tempo. Garganta tá aqui, tá, meu amigo? Cadê a sua receita? Manda pra cá daqui a pouco também. E a Mari Verdão aqui junto comigo para a gente fazer a nossa pose de milhões e falar do Pix Verde Amarelo. Participe! Participe! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950 e ainda concorre a R$ 5.000 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que tá ligadinho aí na TVC, conta aqui pra Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz pra concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500. Tá esperando o quê? Vem ser estrela você também! Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha? Cabelos ao vento! Cabelos ao vento! Miranda! Acorda, homem! Acorda, Mirandinha! Latex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. De volta com o TVC Agora desta quinta-feira, 7 de julho, Imagens da rua João Carrato, neste momento 27 graus e pelas imagens você já percebe que o céu está aí meio acinzentado, folhas queimadas, tempo seco. Na madrugada, aquele friozinho, 14 graus fez hoje de madrugada. E no decorrer do dia, as temperaturas vão se elevando. E o pior é que essa seca acaba machucando a garganta e está uma onda de gripe, um resfriado solto. É, meus amigos, cuidado. O alerta é para você tomar muita água, inclusive minha água está aqui. Muita água, principalmente a atenção redobrada com as crianças, também com os idosos e com você também, adulto. Cuide-se porque realmente esse clima seco castiga e castiga muito. Vamos saber, então, como fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, é claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, não há previsão de chuvas. O céu ficará aberto e com poucas nuvens devido à atuação de uma massa de ar seco e quente. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. E agora vamos dar, fazer aquela viagem, né? Vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que faz parte do Grupo RCN, onde está, por exemplo, sempre converso com ela, a jornalista mais sorridente da capital morena, Glória Maria. Glória, a notícia é boa, né? A cesta básica caiu 0,49%, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Caiu um pouquinho, mas pelo menos caiu. Aqui em Campo Grande, o custo médio da cesta básica teve essa queda aí de 0,49%, de acordo com a pesquisa feita pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Em junho, o tempo médio necessário para comprar os produtos da cesta foi de 127 horas e 32 minutos. Já em junho de 2021, a jornada necessária era de 111 horas e 30 minutos. Entre os produtos que tiveram alta no preço está o leite integral, com aumento de 13%. Em apenas um mês, o valor do leite superou o valor da inflação de um ano. A capital sumatogrossense ainda teve a maior elevação nacional no preço da manteiga, aumento de 5,69%. Em contrapartida, a batata teve uma redução expressiva no valor, com queda de 20%. A cesta básica fechou o mês de julho, custando 702 reais e 65 centavos. O DIEESE ainda informou, Israel, que para uma família de quatro pessoas, se manter normalmente, seria necessário um salário de 6.527 reais e 67 centavos. valor esse, 5 vezes maior que o valor do salário mínimo atual. Glória, eu não sei se... Bom, claro que você está acompanhando, mas eu não podia aproveitar este momento para te fazer uma pergunta sobre os combustíveis. Ontem nós falamos aqui dessa redução, a capital ainda continua com essa redução na alíquota do ICMS, Glória? Isso, Israel, continua caindo e a tendência é que caia cada vez mais. Inclusive, nós vamos acompanhando e eu posso trazer aqui para vocês. Então, Glória, então você acompanha daí, qualquer informação você me chama daqui. Uma ótima tarde para você, minha querida, bom trabalho para você e todos aí da equipe da CBN Campo Grande. Obrigada, Israel, ótimo dia para você também. Tchau, tchau. Não vejo a hora do preço dos combustíveis aqui de Três Lagoas também cair, porque está difícil, não é mesmo, meu amigo? Agora, o que não está difícil, olha só, para você que está construindo e reformando, começou o Festival de Casa e Construção da Todimo. Lá você vai encontrar as melhores marcas do mercado, com muita variedade, qualidade e aquele atendimento de ponta, né? Além de tudo isso, ainda você tem muita oferta boa. Ouve só, porcelanato 83x83, esmaltado, retificado, R$ 79,90. Telha brasilite ondulada de 6 milímetros, R$ 109,90. Kit e cepa tema pronto para instalar, R$ 999,90. Tinta quentone fosco 18 litros, R$ 179,90. E a torneira hidra de cozinha, R$ 129,90. E fazendo o cartão da Todimo, você parcela em até 12 vezes sem juros, em até 36 parcelas fixas. Procure a loja Todimo aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini. Festival Casa e Construção, Todimo. Gente, e a partir de segunda-feira, os alunos da Rede Municipal de Ensino entrarão em férias e seguem até o dia 25 de julho de recesso. Mas neste ano, algumas crianças devem continuar ainda sendo atendidas no Centro de Educação Infantil. Confira a reportagem. Nesta semana, Angélica de Souza recebeu o aviso que nos próximos dias, sua filha, que é matriculada no Centro de Educação Infantil, estará de férias. Além da filha da Angélica, outras 2.200 crianças deverão aproveitar o recesso de julho. De acordo com a assistente de informática do posto fiscal, a família vai ter que se adequar nesses 15 dias. A minha, no exemplo, vai ficar em casa com a minha sogra no período que a gente estiver trabalhando. Mas tem criança que vai ficar na escola nesse período, né? Que os pais precisam trabalhar e não tem com quem deixar. Serão 15 dias de recesso para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Mas os alunos dos Centros de Educação Infantil do período integral irão continuar sendo atendidos neste período de recesso escolar. Como explica a coordenadora da Secretaria Municipal de Educação, Ana Bazé. Nós temos 16 unidades de Centro de Educação Infantil que estarão com atendimento nesse período de recesso. Somos, no total, 18 centros. Dois centros não estarão atendendo porque atende um público maior do proposto nesse período agora para atendimento. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Três Lagoas, essa medida vai atender apenas 50% dos alunos de CIs de tempo integral, que são alunos de 0 a 3 anos. Crianças que realmente precisam do atendimento ou que os pais não têm com quem deixar seus filhos. De acordo com a coordenadora, são 2.200 alunos matriculados no Centro de Educação Infantil. E neste período, os diretores de cada CIs estão fazendo a triagem para saber quais crianças irão precisar continuar sendo atendidas. Isso está a cargo dos diretores das unidades que, nessa semana, estão fazendo, então, reuniões ou comunicados de sensibilização às famílias para que realmente fique na unidade aquela família que tenha necessidade. Ou seja, são situações excepcionais que nós vamos atender. Então, é essa semana de sensibilização. 2.200 estudantes, crianças, é o público matriculado. Mas a nossa expectativa é que esse público se reduza. Porque é justamente isso. Pensando no bem-estar das crianças, é importante esse tempo também de recesso. Na casa da Angélica, a família já está preparada para dar atenção para Maria Júlia nesses dias. É meio complicado, né? Mas a gente sempre dá um jeitinho. Não tem como não ajudar a cuidar dela, não fazer o serviço de casa. Isso é essencial, né? Ela é muito carinhosa, então não tem como não dar atenção para ela. Muito bem, gostei dessa ideia. Principalmente para os pais que precisam trabalhar, não tem com quem deixar. Suas crianças e também as crianças que estão numa situação difícil, ainda mais no meio dessa crise. Mário Verdão. Pois é, o Israel Espíndola. Ó, não quero mandar self, não vou preencher cadastro nenhum, mas eu quero ganhar 500 reais. Ah, não, né? Não, né, Israel? Aqui participando com a gente, não. Mas se comprar nas empresas participantes, é claro que tem, gente. Melhor ainda, queridão. Aumente duas vezes a sua chance. Você manda para cá, preenche o cadastro e também participa comprando nas lojas participantes. Que são elas, multisoldas... Depósito de Gás Avenida... Ódica Especializada... Sete Farma... Digimac... PJ Performance Auto Center... E Algas. Muito bem. Agora nós vamos fazer a nossa pose de milhões. Vamos! Garganta reclamando, corpo dolorido, mas estamos aqui, Mário Verdão. Pois é, amigo, é assim mesmo. Saque o seu celular, coloque na câmera frontal. Bom, mire para a tela, vem você também, pode vir. É, todo mundo. Para cá, para cá, a Mário vai para lá? Vou colocar aqui, para a gente. Bom, posicionado no 3, no 2, no 1, valendo! Gostei! Também. Temos participantes? Com certeza nós temos. Oba! Enquanto a produção coloca a primeira fotinha aqui, eu vou só mandar um recado antes, Israel. Olha, recebeu um recado aqui da Marlúcia, ela mandou assim, bom dia Israel e Mari, que a nossa quinta-feira seja guiada pelas mãos de Deus. Bom trabalho! Beijo, Marlúcia! Amém! Marlúcia, um beijo para você. E essa daqui é a Elaine, ela falou assim, ó, eu sou Elaine aqui do Nova Americana, ligadinho em vocês, estou na casa da minha sogra filando um almoço. Aí sim! Aí sim, Elaine! Não vejo a hora também chegar e poder filar um almoço na casa da minha sogra. Você já tem a sogra? Não! Ah! Também não tenho a pretendência, mas eu não vejo a hora. Olha, Elaine, eu sempre filo um rango lá na casa da minha sogra. A minha sogra, mas sabe quem faz a comida? Não é ela não, é as minhas cunhadas. E um beijo para as minhas cunhadas que cozinham super bem. Beijo para as cunhadas da Mari Verdão, um beijo também para a queridona lá da Nova Americana. Um beijo, Elaine! Próximo! Vamos de próximo, eita, o celular bloqueou aqui, deixa eu descartar. Olha aí! Olha esse casal, atleta! Vem aí, Eucalipto Ride, a prova de MTB, dia 17 e 18 de setembro. E adivinha quem vai estar lá pedalando? Não, você! Conversei hoje com os organizadores e falei, a Mari Verdão e o Jailton vão participar dessa prova. E esse casal aqui? E você também, tá? Não vem, não. O Solimar e a Graziele, eles estão sempre presentes, mandaram um abraço. Beijo e abraço para vocês, casal. Repete o nome, por favor. Solimar e Graziele. Solimar e Graziele. Eu faço parte desse grupo, sabe? Lobinho e a Dona Loba. Tartarugas Ninja MTB. Um beijo para você, hein, casal? Ó, bora treinar. Tá todo mundo treinando. Tá todo mundo treinando. Vamos, a próxima. Próxima aqui é a Viviane, lá do Jardim Alvorada. Beijo para o pessoal do Alvorada também. Ó, boa sorte, participa aí do Pix Verde Amarelo, viu? Amigo, participem. Próxima fotinha é a Luciana e a filha Pamela, elas mandaram um abraço para a gente. E eu mando um beijo para vocês duas, queridas. Um beijo para vocês também. Boa quinta. Temos um áudio, dá tempo? Diretor, dá para pôr o áudio? Oi, bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Aqui é a Expedita Moreira. Estou curtindo o seu programa, está maravilhoso. E eu quero ganhar esse prêmio, hein? Participa. Tenha um bom dia. Obrigado. Participa, Expedita. Boa sorte para você. Ó, tem um recadinho aqui também, Israel, da Tati Simon. Está de férias e mandou assim, ó. Tati Simon. Amiga, Mari, envia um abraço aí para o seu Alberto Caetano dos Santos, morador do Vila Nova. Ele tem 80 anos. Ele me abordou no supermercado e disse que nos acompanha todos os dias, desde o RCN Notícias. Um abraço, então, seu Caetano. Ô, seu Caetano? Seu Caetano. Para mim que era Alberto. Alberto Caetano, é isso? Ah, Alberto Caetano. Meu amigo, obrigado, hein? E não se esquece, 89 anos? 80 anos, Israel. 80 anos, vai completar 81. Tem que se alistar no Exército, hein? Brincadeiras à parte, meu amigo. Muito obrigado por você fazer parte dessa família. E obrigado por nos permitir estar aí junto com você, com a sua família. No próximo bloco, a gente vai ver aí o vilão da alimentação. Derivados do leite. Meu Deus. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Piso 57 por 57 branco, R$ 26,90. Tubo PVC esgoto, 6 metros, R$ 89,90. Vitro alumínio branco quadriculado, R$ 899,90. Serra mármore Bosch, R$ 499,90. Comprem até 12 vezes sem juros no Cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00? E ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha? Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Mirandinha, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Dia G, dia de descontos gigantes na Giga. Mas atenção, é só neste sábado. Jogo Seis Copos da DIR por R$ 9,99. Caixa organizadora com trava de 53 litros, só R$ 29,99. Espelho 71 por 176 centímetros por R$ 169,99. Dia G da Giga, o dia mais barato do mês. Desconto de até 50%. E ainda parcelem até 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. De volta com o TVC agora desta quinta-feira, garganta doenda. A voz não está muito boa, está chegando tudo certo por aí. Ninguém mandou para nós ainda a receita, dona Mari Verdam. Cobra esse povo aí, ó. Queremos receita e dicas para aliviar aí a garganta. À noite, eu sei que é bom colocar um balde de água no quarto para tentar amenizar essa sensação aí de secura. Tá bom? Bom, vilões da vez na alimentação das famílias é o leite, gente. Os seus derivados. E com a escassez de chuvas, características nessa época do ano, faz com que a produção do alimento diminua. Consequentemente, ele chegue cada vez mais caro às gôndolas. O repórter Flaveros tem aí as informações. Outono e inverno é o período de entre safra do leite, ou seja, a produção diminui e faz com que os preços do alimento aumente e, consequentemente, seus derivados. Uma luta para quem tem um filho pequeno, como é o caso da comerciante Indianara Monteiro. O queijo faz um tempo que a gente não compra mais, até por causa, né, o valor está muito alto. O meu esposo procura sempre as promoções, né, e está difícil de ter promoção de queijo. E o leite a gente está usando bem pouco e procurando as promoções, né. Fica de mercado em mercado vendo qual que é mais em conta para comprar. Você tem uma filha pequena, o leite então não pode faltar. Mesmo assim você tenta economizar um pouco. Aham, sim, a gente economiza o máximo que pode, né. Por causa dos valores, mas não pode deixar o leitinho dela faltando. Um malabarismo. É dessa forma que a jornalista Flávia Laval define como ela está conseguindo adquirir a mussarela, por exemplo, que, segundo ela, pode ser utilizada em várias receitas. Eu costumo comprar, sim, porque eu acho que a mussarela é bem versátil, né, no dia a dia, dá para usar com bastante coisa. Mas, realmente, o preço está alto, né, está quase R$ 50,00 o quilo. Então, fica um pouco salgado. Tem que dar uma... é... diminuir, né, o consumo, porque o preço está alto. Mas não está só ruim para o consumidor final, mas também para quem comercializa o leite e seus derivados. Como explica a dona de uma casa de frios de Três Lagoas, Maria Regina Paro. É, está bem complicado, né. Aqui está bem difícil, porque toda semana, ou mais de uma vez por semana, estão aumentando os preços aí todos os dias, quase, né, nos laticínios. Nesse período do ano, é normal ter aumento no leite e derivados. No entanto, mal começou o período de entre safra. Os preços já estão lá nas alturas. Por exemplo, o preço do leite nos últimos dias saltou de R$ 4,50,00 em média para R$ 7,60,00. Já o quilo do queijo mussarela, que é o mais comprado e também o mais barato, o quilo passou de R$ 42,00 em média e já pode ser encontrado a R$ 54,00, e alguns supermercados e casas de frios. Outro problemão para os comerciantes. Os clientes reclamam bastante, né. E para a gente está sendo difícil, né, e também para repassar isso daí, fica bem difícil para a gente repassar isso para os clientes, porque eles são o cliente final, eles que mais sofrem com essa situação, né. De acordo com Stany Barbosa, economista do Sindicato Rural de Campo Grande, essa elevação no leite e natura e seus derivados vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Por falta de políticas públicas e créditos e incentivos, muitos produtores estão deixando de produzir. Porém, neste ano, existem outros fatores que impulsionaram ainda mais os preços. É preciso dizer que existem um conjunto de fatores que corroboram para esse fenômeno. O primeiro deles é o aumento dos custos de produção, que estão mais elevados e estão em crescente alto. Isso pressiona as margens dos produtores que se veem forçados a se retirarem do mercado, né, a deixarem de produzir o leite. Essa é uma realidade que ela já vem se alastrando ao longo dos anos aqui no estado. A entre safra é o período de secas, né, onde os pastos não crescem ou crescem menos. Isso reduz a disponibilidade de alimentos para os animais e, consequentemente, impacta a produtividade desses animais também, né, reduzindo assim a oferta de leite no mercado. E aí, meu povo, hein, tá difícil, hein? Horas é a gasolina, horas é o botijão do gás, de repente é o arroz, agora o leite. Realmente, os derivados, tá tudo pior, preço lá em cima. Quer saber? Vou te dar uma dica aí para tentar amenizar aí essa sensação. MS CAP, Campo Grande, região. Filantropia premiável. Porque quando você adquire o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertido aí à prevenção do tratamento de câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar, muita gente que está precisando ainda pode ganhar muito. Nesta semana, por apenas R$ 20,00, você pode ganhar uma Fiat Toro Endurance Turbo automático. Achando pouco? Ainda mais R$ 200 mil no quarto sorteio. Porque no primeiro sorteio, R$ 5.000, no segundo sorteio, R$ 10.000, no terceiro sorteio, um carro, um Renault Kwid Zen, zero quilômetro, 1.0. E no quarto e último prêmio, uma Toro Endurance Turbo automática, mais R$ 200 mil. Rapaz do céu, vou comprar pelo menos umas 5 cartelas então, moço. Ó, uma Toro automática, R$ 200 mil e ainda tem prêmios de R$ 5,00, de R$ 10,00 e ainda tem o Renault Kwid. Oh, MS Cap, hein? MS Cap Regional. E é por isso que é muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$ 20,00, você concorre aí. Dupla chances e tem 20 giros da sorte de R$ 2.000,00 cada. Gente, agora é sério, hein? Verdade, verdadeira mesmo. Tem um monte de gente aqui de Três Lagoas ganhando. Lembra do prêmio do dinheiro? Um saiu aqui de Três Lagoas. A Toro, lá no início, Três Lagoas. A Casa, aqui pra Três Lagoas. Será que não vai chegar a sua hora? Desperdiça não, vai lá, corre, compra. MS Cap e região. Três Lagoas, tá bombando, ganhando, hein? Já pensou? Coisa boa? Acredite na sorte, meu amigo. Quem sabe agora não chegou a sua hora. E lembrando que o sorteio do MS Cap acontece aqui na TVC todo domingo às 9 horas da manhã. Ajude e concorra. MS Cap e região. Até domingo. Boa sorte. Boa sorte. Além do MS Cap, nós também temos o Pix Verde Amarelo, mas o sorteio já acontece amanhã. Pois é, e hoje nós temos pré-sorteado, hein, Joel? E amanhã faz o bolo todo. E amanhã, todo mundo aí que tá na nossa programação participando, que foi pré-sorteado, pode levar pra casa 500 reais aqui pela TVC. Na terça-feira você vem aqui receber, né, o extrato do depósito do Pix que cai na sua conta e eu quero te conhecer pessoalmente, tá bom? Mari, vamos pras fotos? Oi, vamos. Muitas fotos. Muitas fotos. Opa. Muitas participações. Olha eles aí, ó. Esse aqui é o Cauã, ele mandou um áudio e falou assim, ó, manda um abraço pro meu pai Wilson. Ô, Wilson. O Cauã. 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 Ele fala que mora onde? No Brooklyn. Cauã, Cauã. Mais um abraço pro Cauã e também pro pai dele, o Wilson, né? Wilson. Wilson. Obrigado pela companhia de todos os dias neste horário. Forte abraço pra sua família. Obrigada, Cauã. Um beijo pra você, viu? Não, Israel fica. Gente, não faz isso. Israel me abandona. Pra mim chega. Ele me abandona. Pra mim chega. Não dá mais. O que que é? Israel, volta aqui. É só um macarrãozinho, um bifinho, um arrozinho. Tá sentindo cheiro? Você lembra, Ricardinho, nós falamos do bife? A cebola. A cebola. Gente, eu amo o bife. É cebolado. Amo. Mandioquinha amarelinha. Quem mandou foi a Maria aqui do Vila Nova. Ela mandou assim, oi, Maria Israel, vamos almoçar? Vamos? Que horas que a gente pode passar aí? Brincadeira, hein, Maria? Tá de brincadeira também, né? Foi pro lado do povo que gosta de esnobar a gente. Vamos, Maria. Vamos sim almoçar. Vamos almoçar, eu tô com fome, Maria. Hoje eu não comi nada. Um beijo, Maria. Obrigado por participar sempre. Beijo, Maria. Bom almoço pra você, viu? Vai, diretor. Tira essa foto pra mim. Nossa. Agora nós temos a Nicole. Olha, olha que fofura. Meu Deus do céu. Olha as bochechas, essas perninhas. Um beijo. Um beijo pra Nicole. Onde que ela mora? Quem mandou foi o Papai Nilson, lá da Vila Alegre. Vila Alegre, uma base pra vocês aí da Vila Alegre. Temos recado aqui também. Olha, bom dia, eu sou a Simone. Ah, essa é a Maresca. Já vou falar da Maresca. Inclusive, a mãe dela mandou até uma dica de chá pra gente. Mas deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Bom dia, eu sou a Simone do Jardim Carandá. Estou acompanhando o programa juntinho com a minha família. Vocês são top. Você que é top. Você é top. Um beijo pra você. Participa da promoção, hein? É, vai ganhar 500 reais. A Expedita também mandou uma receita aqui, ó. Sério? Vai a receita de chá de gengibre com limão e mel. Tomei, foi tiro e queda. Está aprovado a Expedita Moreira do Jardim Cangalha. Vou fazer isso. Vou fazer, hein, Expedita. Beijo. Pode deixar aquela gostosura aqui, diretor. É, pode deixar a Maresca. Essa coisa linda. A Maresca vai fazer aniversário dia 9 de julho. 9 de domingo. Sim, nós estamos convidados. Convidados? Sim, nós estamos. Então, tem que sarar, porque não pode levar direito. É verdade. Onde que ela mora? Lá no assentamento. Ah, é verdade. Um beijo aí para o pessoal do assentamento. São João? São João. Acho que é São João, né? Não me engano. Olha, e a mãe dela mandou. Gente, não tem melhor do que chá de alho. Você já é a terceira pessoa que me fala, viu? Todo mundo fala que chá de alho é bom. Mas como é que faz? Eu não manjo nas cozinhas. O problema de tomar o chá de alho é que depois ele sai, o suor, o odor fica muito forte. Mas a gente tem que sarar. Mas a gente que trabalha com o público. Se fosse final de semana, que a gente ficasse em casa, guardadinho. Amanhã é sexta, amanhã trabalha. Então, amanhã à noite a gente faz. Mas amanhã à noite já é sexta, Mari Verde. Você quer sair, né? É, quer sair, tá vendo? Amanhã a gente tem que estar já no meio. Acabou de falar, se fosse final de semana, que a gente fica em casa, guardar de... Assistindo currinho e tal. Mas amanhã é sexta, amanhã é dia de já botar para quebrar. Mas manda essa receita, por favor. Não sei fazer, mas eu vou fazer. Eu preciso. Amaceto o alho, bem amacetado. Ah, então você sabe. Ah, entendi. Tá vendo como a gente descobre algumas coisas? Próxima foto, meu amigo diretor. Não temos mais, meu amigo. Por quê? Porque não chegou ainda. Eu acredito que o povo não está participando. Pois é. Mari, reforça pela milésima, quinquagésima, nonagésima vez. Gente, bora. Mande e participe aqui desse WhatsApp. Bora participar. Trinta e dez. O Ricardo está aqui, já disse trinta e dez vezes. Exatamente, trinta e dez vezes. Nove, nove, dois, trinta e quatro, quatro, cinco, trinta e nove. Manda sua mensagem, sua nota de áudio, sua selfie. Vai receber o link aí? Aqui, clica e coloca a nossa palavra-chave, que é... México. México, gente. Olha, só participar e amanhã você pode levar 500 reais pra casa. Mas você também pode ajudar o comércio de Três Lagoas comprando nas empresas participantes, não é? Muito bem. Só participar na Multisoldas. Também no Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. E a PJ Performance Auto Center. E ao gás. Agora, lembrando também que as pessoas... Ah, mas será que é confiável preencher meu cadastro com esse link? Claro que é. Engraçado. Naquelas promessas de coisa fácil que você recebe no WhatsApp, você clica, né? Aqui você não quer clicar. Aqueles testes. Pode participar à vontade, sim. Pode, sim. Aproveita. A dica. Ah, isso mesmo. Sabe qual que é a dica? Dica. Participe a você, seu pai, sua mãe, a vovó, o cachorro, o papagaio. Todo mundo. Todo mundo. Quanto mais pessoas participar, mais chances você tem de ganhar. No próximo bloco, nós iremos falar de looks. Com certeza. Inclusive, diretor, na câmera três, por favor. Como sempre, olha. Este é o look do jeans. Toda trabalhada no jeans. Gata demais. Mas daqui a pouco, então, a gente vai falar sobre esse negócio de looks, tá bom? Não sai daí. ETC Adora MSCAP, o campeão de prêmios traz para você, só no quarto sorteio, uma touro mais duzentos mil reais. Aqui o sistema é bruto. MSCAP, ajude e concorra. No Super Giro, vinte prêmios de dois mil reais cada. No primeiro sorteio, cinco mil. No segundo, dez mil reais. No terceiro, um quid. E no quarto, uma Fiat Touro mais duzentos mil reais. Isso mesmo. Uma touro mais duzentos mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Dia G. Dia de descontos gigantes na Giga. Mas atenção, é só neste sábado. Cesto fechado, trinta litros, só R$ 19,99. Tabo de passar roupa, só R$ 29,99. Copo térmico de aço inox, parede dupla com tampa, por R$ 49,99. Dia G da Giga. O dia mais barato do mês. Desconto de até cinquenta por cento. E ainda parcela em até doze vezes sem nada de juros dos cartões. Vai perder? Ó, Dalbertão, é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelozão vento. Cabelozão vento. Miranda, a corda onda. Guarda, Mirandinha. Shhh. Látex Velo Mais rende até quinhentos metros quadrados por demão. A partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras Iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. De volta com o TVC agora desta quinta-feira. Imagens externas da rua Bruno Garcia. Bom, já falamos da previsão do tempo. Não tem chuva, tá gente? Não adianta querer se iludir porque não vai ter chuva mesmo. O tempo vai continuar seco aqui no Mato Grosso do Sul. O céu cinzento. Vinte e sete graus. Neste momento estão registrando aí os termômetros em Três Lagos, né? Madrugada, aquele frio. Hoje fez quatorze graus. E no decorrer do dia vai elevando a temperatura. E a previsão, inclusive, para hoje é de trinta e um graus. Haja saúde para aguentar, meu amigo. Por isso, muita água. E ó, cuidado porque realmente está complicado. Agora, né, nessa semana nós estamos inovando o TVC agora. Temos a companhia da Casa Sua aqui dentro, junto com a gente, para agregar ainda mais a nossa família, Mari Verdano. Israel Espíndola, me responde uma coisa. Você tem problemas com repetições de looks? Não, Mari Verdano, até porque eu sou um... Você tem vários, né? Ah, você tem vários looks. Imagina, eu não ligo para isso. Olha, eu não sei a mulherada de casa, mas eu tenho vários problemas. Só que eu trouxe o Help para vocês de hoje, que é como usar uma peça e vários looks. Bora conferir. Oi, 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 família TVC. Agora sejam todos bem-vindos ao meu quadro Mari Help. Hoje trago para vocês muitas ideias, moda e muitos looks para a mulherada que, assim como eu, abre a porta do guarda-roupa e fala eu não tenho roupa. Então, bora comigo? E o Help de hoje é como montar diversos looks com uma peça coringa. Olha só. Mulher nunca gosta de repetir look, né? Eu sei muito bem disso. Uma saídinha e a gata já quer um look novo. E olha só. E olha só. E vamos então para o primeiro look de hoje. É esse canelado super maravilhoso, não é mesmo, Mari? É verdade, Mari. Estamos de xarar aqui, né? Pois é. Esse caneladinho é uma proposta super versátil. A gente pode usar tanto de dia quanto à noite. Tanto de tênis como de salto, como a Mari tá. E de diversas formas. E com o mesmo vestido, só com uma t-shirt por cima, a gente já tem um look mais atualizado. Não é mesmo, Mari? É verdade, gente. O mesmo vestido caneladinho a gente consegue usar de várias formas. Um vestido, diversas maneiras de usar. A gente só acrescentou uma t-shirt agora. Com um tênis, fica super descolado. Fica maravilhoso. E a terceira proposta é um pouco mais romântica. Olha só como colocando só uma jaqueta por cima, já dá outro visual. Mari, vem aqui falar pra gente como que tá essa proposta. Gente, essa proposta, igual a Mari falou, é uma proposta um pouquinho mais romântica, né? Que a gente pode usar... As duas peças são muito diversas. Então a gente pode usar com uma calça jeans, uma saia jeans, com várias propostas. E aí a gente juntou os dois e ficou super romântico. Olhem essa cor, gente. Essa cor assim, ó, sensacional. Mari... Problemas técnicos, Israel. Justo na hora que a Mari estava no t-shirt, você viu? Você viu que cor? Olha, mas depois acompanha a matéria toda lá no YouTube, viu, gente? Ó, eu falo pra você, rapaz. Ô, olha, se Deus desse asas pra cobra, rapaz, eu tava, ó, voando. A menina já tá no t-shirt. Olha esse t-shirt. São vários looks, meu filho. Meu filho, camiseta, pronto e já era. Havaianas? Havaianas e pronto. Ô, fazendo merchan aqui. Chinelo de dedo, short, camiseta. O povo tá achando que eu fico, assim, 24 horas. Isso é negativo, irmão. Olha... Eu termino meu expediente, é bermuda, chinelo de dedo e camiseta. E aí serve pra ir na igreja, pra ir no shopping, pra ir jantar, pra ir namorar. Tô pronto. Pra dormir. Pra dormir. Tudo isso você encontra lá na Malve. Vai lá, que a Mari vai te atender muito bem. Mas eu gostei, né? Ô, Mari, olha, pessoal que tá acompanhando essa matéria, depois dá uma olhadinha no YouTube que vai subir completa. A gente teve aqui um problema técnico, mas depois vai tá tudo lá, tá bom? Muito bem. Beijo, obrigada por ontem, viu? Fica aqui, tá? Claro que eu fico. Fica aqui, fica aqui que tem um recado. Tá bom. Tem um recado pra você, meu amigo. Ei, Ricardinho. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além, é claro, do particular com o suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e Região. Hospital Auxiliadora. Agora, diretor, já está no momento do pré-sorteio, é isso mesmo, diretor? Vamos ver o finalzinho da reportagem da Mari Verdunha e do Teixão. Sensacional. Mari, estou pronta já para o barzinho de hoje à noite. Nossa, happy hour, gente, esse look é perfeito, né? É um tricôzinho fucsia, está em alta, né? É uma cor que é muito tendência e o Teix que nunca sai de moda, ainda mais. Nunca cai. Essa lavagem com detalhes em destroyed fica lindo. Pronta para o happy hour. Ah, eu estou assim, ó, me amando. O xadrez e suas diversas modalidades, né? A segunda proposta é com essa calça jeans. E assim, como que faz para levar todos os looks, Mari? São peças que vestem muito bem, né? E, gente, o xadrez é uma peça que nunca sai de moda. É uma peça super versátil, a gente pode usar ela o ano inteiro. Ainda mais esse tecidinho a postar em peças levinhas, assim, que dá para a gente usar à noite, de manhã, que geralmente é bem fresquinho. Então faz toda a diferença a gente ter no nosso guarda-roupa uma peça mais levinha, assim, e o jeans também, que está lindo também. Gente, é super confortável. Podem acreditar. E olha só esse look aqui, gente. Uma reunião, um jantar com o mozão, por que não, né? Um almoço com as amigas. Parece sério, né? Mas, Mari, tem nada sério aqui, né? Gente, um blazer pode transformar totalmente a peça, totalmente o look, né? E esse blazer deixou, tipo, uma proposta mais elegante, mais sofisticada. Só que, assim, do mesmo jeito que ela está de salto, ela pode colocar um tênis e usar despojado, né? Do elegante ao despojado. Fica lindo. Gente, maravilhoso. Quem tem um preconceito aqui, ó, com o florido, já perdeu agora. Perdeu o preconceito agora, porque olha isso aqui. Você joga o pretinho por cima, fica... Lindo. E aí, gostaram? Bom, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu já até contei pra vocês, gente. Eu nasci nada mais, nada menos do que no dia do consumidor. Pois é, 15 de março. E pra mim fazer essa matéria pra vocês, eu já quero levar todos os looks. Mari, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mari. A loja está sempre de portas abertas pra você. Seja muito bem-vinda sempre. Foi muito bom a tarde aqui com vocês. Olha só, gente. Lembrando que todos esses looks você encontra aqui na Ami Mais Malve de Três Lagoas. Gente... Graças a Deus, foi uma reportagem gravada e não tinha minha participação no ao vivo. Porque se eu entro aqui pra falar com a Mari... Mari, e aí, Mari, tá gostando da reportagem? Israel, já reservei aqui uns presentinhos pra você pagar. Amigo, é pra essas coisas. Aleluia! Mas você acha que eu não reservei? Não. Não, 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 não. A Mari que tá me acompanhando, ela sabe. O Jailton também, mas você é meu amigo, você tem que me pagar com o presente. A Mari Verdun, chique no último, você viu, gente? Muito modelo, né? Rica! Bom... Beijo pra vocês, meninas. Obrigada. Ah, é? Obrigado, viu, Mari? Um beijo pra você aí. Foi um verdadeiro Mari Help. Mari Help. Duas Maris. Duas Maris. Mari ao quadrado. Pois é. Vamos agora? Porque agora chegou a hora de sabermos quem vai pra finalzona amanhã. Toda a programação do Grupo RCN, Band FM, Cultura FM, TVC, todo mundo faz o pré-sorteio. E aí amanhã, o sorteio final. Olha, o professor já tá processando. Opa! Marcos Roberto Torres Barbosa, do bairro Oiti. Eu sabia que o Marcão ia chegar a final. Marcão, já tá com 50% garantido, meu irmão. Amanhã você vai concorrer com o pessoal a final que pode levar 500 reais. E o pessoal do bairro Oiti, tá vendo? Tá vendo? Vocês... Tá vendo? Você aí? Marcos, olha, seja bem-vindo entre as mulheres, porque olha, tem uma mulherada aí concorrendo, viu? Não, mas eu tava olhando nos outros programas, tá aí que bastante balanceado. É aqui no TVC que a mulherada dá show. Eu tô falando, mas é aqui no TVC que eu tô falando. É? É, que a mulherada tá, ó... Boa sorte, Marcos. E obrigada por participar. Ô, Marcão, parabéns, hein? Vem aí. Ah, não, você podia ficar hoje comigo, por quê? O tempo fez aí, tá desgastando muito. Nosso amigo Rodrigo Lucas realmente sentiu os efeitos aí desse tempo seco. Então, eu vou apresentar o Pulseiro de Prata. Claro que eu fico. Então, TVC agora, RCN Esportes, A Casa É Sua e também o Pulseiro de Prata. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. E utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato 83x83 esmaltado retificado, R$ 79,90. Telha Brasilite ondulada 6mm, R$ 109,90. Kit Insepa Tema pronto para instalar, R$ 999,90. Tinta Quintone Fosco, 18 litros, R$ 179,90.